Rafael, quem é o Rafael? Agora você não corre risco nenhum de ser desmentido, né? É, porque... Seu risco de ser desmentido é zero, ali. Zero. Os caras são suplentes. Eles vão... Vamos ficar contra o Rafael, aí... Eles estão unidos... Aí é forçar a barra, Ananias. É forçar, porque quando o vento do Karnak chegar... Vai levar esses aí... Ô, João, Joãozinho... É, aí... Esses aí não podem deixar de seguir o vento, não, né? Joãozinho, você falou que o prefeito vai reunir os vereadores e liderança, né? É. Mas ele vai reunir o secretariado também. Vai. E ele... Aí a Solange foi perguntar para ele. Descobrança lá, né? A Solange foi perguntar, mas por que o senhor vai reunir o secretariado aí, prefeito? Ele respondeu. Mais agilidade nas tratativas relacionadas à administração. Mais agilidade, pé no chão, mas mais agilidade. Eu estou achando em alguns setores que estão andando lento. E eu quero pegar esses pontos de lentidão para andar no ritmo mais acelerado. O que ele falou isso aí, a prefeitura está tocando mais de 300 obras. Olha aí. E agora quer... Com um detalhe, o dinheiro está todo em caixa, porque os emprésticos foram liberados. Estão em fase de contratação de crédito já, e outros já liberados, já em caixa. A maioria em caixa. E ele hoje reuniu lá, inclusive, para pedir e lançar uma obra que é a recuperação total. Não vai ser aquele negócio de fazer tapa-buraco, não, né? Vai ser feita a recuperação total. O asfaltamento da estrada da Cacimba Velha, Madeu. O que beneficia ali uma população muito grande? Além de ser passagem para outras áreas da cidade. São 7,2 quilômetros. A licitação foi autorizada. Hoje, assinada... O edital foi lançado, o edital de licitação. E vão custar os cofres públicos aí, 8 milhões de reais, viu? Acabei de receber aqui. Inclusive, Madeu, eu mandei para você as fotos dela. Não tem as fotos aí da reunião do secretário. Se a Nájula estiver bem aí... Eu mandei para ela também. Nós vamos colocar. Agora aí, eu vou... Estava lá todos os secretários. Vou até fazer o resto disso. É esportivo, que a gente não valoriza. Está lá, ó. Ele está botando o povo para andar mais rápido, Ananias. É, o prefeito precisa. Tem pressa? Tem pressa. Precisa dessa entrega para a população de Terezina. E tem pressa, porque, de fato, o período é curto. Quando a gente entra no ano eleitoral, as coisas se dificultam. E recurso tem. Ou seja, precisa de gestão para entregar. Olha só. Vamos, então, com a manchete da Marta, falando do União Brasil. Nessa reunião estava o pessoal, não estava, Marta? Estava. Do União Brasil, que está na manchete da Marta. Secretários do doutor Pessoa, no União Brasil, brigam pelo comando do partido e querem indicar vice. Pois é, a informação que eu obtive hoje pela manhã é de que o União Brasil é um dos partidos cotados aí para indicar um vice candidato, junto, compondo a chapa aí de doutor Pessoa do Palácio da Cidade. Só que existe uma condicionante, que é a que a gente sabe e a gente tem conhecimento. Isso só vai acontecer caso esse impasse, essa desunião no União Brasil seja resolvido, porque a gente sabe que no diretório estadual o alinhamento do partido é maior com o Progressistas. E no diretório municipal, aqui em Teresina, com o Rony Lustosa, o alinhamento é com o Palácio da Cidade. Inclusive, Rony... Então é Rony e Luiz André, né? São as imagens aí? Luiz André... São os dois que trabalham para que o prefeito, para que o União Brasil coligue com o prefeito, né? Isso, a informação que eu tenho, inclusive o France já trouxe aqui, a informação de que o Luiz André passou para ele que essa união, se eu não me engano, foi aqui no Jogo do Poder ou foi no Ciência, de que o União Brasil estaria ali caminhando e cada vez mais próximo de se unir de fato ao Palácio da Cidade. A informação que eu tenho hoje é de que o partido pode sim indicar até um vice candidato na eleição do próximo ano, junto com a doutor Pessoa. E se se configurar essa indicação aí, o Silvio Mendes pode procurar outra legenda, né? Porque... Inviabiliza, né? Não, quer dizer, a disputa é essa, né? No fundo a disputa é essa. O União Brasil vai garantir legenda a Silvio Mendes ou o União Brasil vai apoiar o doutor Pessoa? A questão é essa. Vai apostar numa perspectiva ou ficar com a estrutura que já tem, né? E aí tem um personagem fundamental, Ananias e... Dois personagens. Não, mas tem um que é fundamental. É. Ciro Nogueira, que não é do União Brasil, mas o União Brasil faz parte do Centrão. É o... a palavra de Ciro lá com o ACM Neto, com o Bivar... A gente tem o Heráclito também, né? Ainda tem muita força que apoia o grupo do Rônei, com toda certeza, o grupo do Luiz André. Não tenho nenhuma dúvida disso. E até agora, Amadeu, por mais que você fale no senador Ciro, o Heráclito tem conseguido mais sucesso. Até agora, o Silvio está no vácuo nessa história. Quem vai ganhar o cabo de guerra aí, Ananias? Olha, é difícil dizer, né, Amadeu? É nenhum. É, não, é difícil, é difícil. Esse é um caso onde há, de fato, essa influência do senador. É interferência. Agora vai depender muito do destino do Silvio Mendes. Não, mas o Silvio está no União Brasil. Pois é, mas eu digo na eleição, se ele vai ser candidato, se ele vai ser vice. E aí, isso vai ser apresentado à direção do União Brasil, que vai definir o rumo da sigla. Ou seja, o senador Ciro tem influência junto à direção do União Brasil? Agora, dentro do partido, com o Silvio Mendes filiado e disposto a ser candidato, e se tiver esse apoio, se for pelo nome do partido, ele pode ter esse destaque para definir o futuro do União Brasil. Ari? Olha, no grupo do Progressistas, uma coisa certa. Eles não vão abrir mão do União Brasil pelo seguinte. Primeiro, pelo tempo de TV, pelo dinheiro, pelo fundo partidário, e também porque com o comando do PL nas mãos do coronel Diego Mello, houve um racha lá. Vários nomes do PL pretendem disputar a Câmara pelo União Brasil. Então, o Ciro vai fazer de tudo para não perder a União Brasil. Por quê? Tem tempo de TV, tem dinheiro e ele precisa desse espaço para acomodar dissidentes do PL, do coronel Diego. Porque a forma como os partidos hoje existem no Brasil é a seguinte. Tem aqui o municipal Rony, correto? O estadual é o Elvas, né? Marcos Elvas. Marcos Elvas, lá de Bom Jesus. Mas, minha gente, são mandatos precários. São presidências precárias. Na hora lá que o Bivá decidir com a C.M. Neto, vai para esse ou vai para aquele? Acabou. Vai para esse, vai para aquele? Acabou. Porque, na verdade, nesse aspecto aí, o comando do diretor estadual não vai ter função nenhuma esse ano. Esse próximo ano não vai ter função nenhuma. A decisão é do municipal. Então, o que que acontece? Se permanecer do jeito que está, o grupo daqui leva. Tem que ser alterado. O outro é que a decisão é do Bivá. É, exatamente. Ela não é daqui, João. Não, eu sei, mas é o que eu estou dizendo. Passa para essa questão do senador, do ex-senador. Aqui, porque o Ciro lá conversa com o Bivá, de presidente para presidente de partido. Então, eles conversam. Quem vai ser o vice do Nunes em São Paulo? Quem vai ser, não sei quem, do Rio de Janeiro? É uma articulação nacional. É uma articulação nacional onde há os pesos e contrapesos. E aí, Terezinha, não tem... Peso e contrapeso no direito, né? É. Então, não são favas contadas. Tchau, tem balas, né? Nem para um lado, nem para o outro. Deus e contrapesos. Essa é a sua oportunidade de morar no bairro mais bem localizado de Terezina. A RAS Engenharia apresenta o Sky Residence 2. É o seu mais novo empreendimento no coração do bairro Ilhotas. Com fácil acesso...